Salve salve pessoas Magin Na área começando mais um vídeo aqui pro canal Mais um vídeo de MaginCraft Galera estamos aqui de volta no Smash Heroes E vamos que vamos galera Continuar com as nossas Jogatinas com o Batman Mr. Batman Vamos ver, vamos torcer pra que seja Rapidinho, eu volto com a partida Aqui galera, já que pelo visto vai demorar um pouco Não demorou Não demorou, mal terminei de falar Já começou, vamos lá rapaziada, com quem que eu tô Mano, GG Tô com o cara aqui, tomara que dê bom Vamos lá rapaziada 3, 2, 1 Não, sai fora, sai fora Sai fora Vocês parem de me perseguir já Não, o cara tá me perseguindo aqui Já fico nervoso Já fico pistola Já fico pistola Quando o cara me persegue assim Já fico full pistola Não sou o... O... Ah! O motoqueiro fantasma Que tem uma pistola Mas já fico Já fico full pistola Meu amigo Os caras aqui tudo quebraram a bagaça Ai carai Lá batendo em todo mundo Aqui ó mano Estratégiazinha né Ficar de longe Batendo na galera Tomar cuidado Ficar usando esse ataque aqui Do 2 pra ataque Porque ele é o que salva a gente Muitas vezes Quando os caras jogam nós pra fora Caralho que susto mano Já que o Scudermane usou Vamos usar eu também Porque eu fico longe do chão Tá ligado Ferrou 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 Vamos lá galera Ai 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 Ah! Olha lá ó Na hora hein Só... Só... Eu já tava espertão mano Pô morri cara Cadê meu corpo saindo daqui Morri e não vi como Mano Geralmente quando eu Fico um bom tempo sem morrer Eu vou lá e vacilo De algum jeito Na segunda vida cara Quando eu consigo Morrer pouco Eita Celular recebendo mensagens galera Apertei R pra recarregar mano Estou maluco Cadê o cara Toma Será que saiu? Não Cadê o cara? Morreu E eu tô no batimóvel ainda Mas deu muito boa essa cara Olha Morri uma e o cara não morreu nenhuma velho Você é louco? Cara eu me carreguei e não fiz nada Você que pensa rapaz Eu não peguei kill Realmente eu não peguei kill cara Mas Não é só de kill que você ganha o jogo né cara Dei bastante dano Vamos lá galera Vamos pra próxima partida Já começamos aqui Nervouser mano Pô não tô contra o cara Já ia ficar Já ia ficar full pistola Se tivesse contra o cara Que falou que me carregou Já ia Já ia dar Aquele chase no cara Vamos lá rapaziada Pessoal já vai deixando aquele like Maroto aí no vídeo galera Porque né mano Colabora com o canal aqui Já dá aquela força Não Ufa Só aqui ó Paradinho aqui ó Tem outro Batman Tem que tomar cuidado Aproveitar da vantagem aqui ó Com outro Spooderman Não 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 Tô no meio da galera velho Só sai Só sai Só sai Não Sai fora mano Não Ó lá Viu que dá usar pra ataque Acabei de morrer Porque usei pro ataque Ok Vamos lá De longe Vem pra cá Desviar Só vem Vai me perseguir Só vamos Cadê Cadê os caras Ele também Ele também tá No white Mova Toma Ah não Será que ele já Utou Ele já usou Smash dele Sai 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 Vamos lá Desviei dos mísseis Nossa Que precise mano Que clutch Ai filho da mãe Sai daqui vocês Caralho Esse Batman Eu acho que ele tá junto Com o Homem-Aranha Já ouviu o Homem-Aranha Aqui já não é bom Ele já Usou Smash de volta Cara Se ele usou Smash de volta É porque ele pegou Smash de negócio Ali cara Coin Como sempre né mano Estratégiazinha A distância Talvez não foi a coisa Mais inteligente Ter usado Aqui já Talvez tenha sido Porque minha vida tá baixa Os caras podem me matar Tá ligado Eu não fico invencível Com isso Toma Droga Droga Mano 2x1 Será que é o Homem-Aranha Não pode ser o Homem-Aranha Bati tanto nesse Homem-Aranha É o Homem-Aranha Tipo eu não entendo O cara tem uma fixação comigo Não é preciso Acho que morreu Não voltou Morreu Eu peguei a kill Vamos lá galera Um contra um Eita o cara do meu time morreu Ah vai se ferrar mano A gente tava na vantagem Cadê o cara Eu tenho a vantagem De não precisar Ah mano Será que o cara Só que eu me ferrei agora Vamos dar aquela voadinha Pra longe Como que eu não tô acertando ele mano Agora dei Caramba Que que foi isso Como assim o cara Já tem Smash Não Esse cara Esse cara tá roubando Ele usou Smash Assim que ele voltou Ele usou Smash de novo Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Larga aquele joinha Se gostou Beleza de todos os favoritos E se inscreva no canal Se não é inscrito Pra copiar mais Mais GenCraft Mais Gameplays Aleatórios de Minecraft É a hora de dar Tchau então Tchau